Três equações para calcular a área do triângulo. A primeira é a mais comum de todas. Nós temos a medida da base e da altura desse triângulo e a gente aplica nesta equação. Base vezes altura dividido por 2. A segunda é para quando nós temos um triângulo equilátero. É um triângulo que tem os três lados com a mesma medida. Conhecendo a medida desse lado do triângulo, você aplica nesta equação. A medida do lado ao quadrado vezes raiz de 3 dividido por 4. A terceira é quando nós temos um triângulo qualquer. É um triângulo que não é nem equilátero e você também não conhece medida de base e de altura. Você conhece apenas a medida dos três lados da figura. Nós utilizamos a chamada fórmula de Aron, que é essa daqui. Raiz quadrada de P vezes P menos A vezes P menos B vezes P menos C. Aonde P é o chamado semiperímetro da figura e A, B e C são as medidas dos três lados.